Olha gente, temos aqui picles caseiro, tá roxinho porque eu coloquei beterraba e chutinei de manga. São duas formas pra conservar alimentos, os dois agridoces, ícones agridoces, entendeu? Veganos, deliciosos, pra complementar qualquer comidinha, qualquer tira gosto, vai dar um grau com isso aqui. Oi queridas, meu nome é Luísa Junqueira, esse aqui é o maravilhoso canal Tá Querida? E hoje eu vim fazer duas conservinhas, porque eu tava com as mangas aqui pra perder, um monte de manga aqui em casa. Falei, ai, preciso fazer um chute, né, pra eu não perder essas mangas. Aí eu também tava com os pepino aqui pra perder, eu falei, ai, preciso fazer um picles pra não perder os pepino. E aí eu falei assim, ai, eu vou gravar então logo o vídeo fazendo essas duas conservas, porque assim, tem coisa que a gente faz na cozinha, que não necessariamente é refeição, né, a gente faz aquelas receitinhas justamente pra não deixar alguma coisa perder. Eu faço muito, na verdade, a minha culinária, ela é baseada nisso, assim, eu vejo que tá pra perder na geladeira, e aí eu invento um negócio pra fazer com aquilo, pra não correr o risco de perder, né. Então vamos, vou começar pelo picles, porque ele fica um tempinho marinando no sal, então vamos começar. Então temos aqui quatro pepinos, e o pepino, gente, eu ando armazenando na água, junto com as cenouras, um trucão pro pepino continuar firme, só o problema, tá vendo, ele começa a amarelar. Então assim, eu vou torcer pra eles estarem bons ainda, né, mas a certeza, sem certeza, eu não tenho não. São pepinos japoneses, esse, e aí eu vou picar, não muito fino, tá vendo, não sei se tá bom. Ó, esse aqui não tá com cádio, tá bom não. Vê, esse aqui tá bom, esse aqui eu acho que não tá bom. Perder comida é pecado. No meio de uma crise econômica, onde mais de 50% das famílias brasileiras estão passando por insegurança alimentar, Perder comida não dá, né, gente. Então assim, ó, eu não vou picar muito fino, não, vou picar tipo uma espessura, assim, que ele tenha uma consistência, tá. Aí na sua casa, assim, ó, você faz com o pepino mais fresco, tá bom, não me usa de exemplo, não, porque esse pepino aqui, ó, ele tá, ele tá meio sofrido, tadinho. Aí vou pondo aqui numa travessa. Vamos ver se esse aqui vai... É, gente, tá estranho por dentro. Não sei se vai dar pra usar esse aqui, tô com medo de, sei lá, provar o gosto pra ver. É, não. É, não, esse aqui não tá dando pra usar, não. Ai, que dó. Perceba esse aqui que tá dando, gente, porque senão... Ih, olha, tá a mesma coisa. Ai, gente, tô achando que eu já perdi, então, as coisas. Como no final acabou rendendo bem menos pepino do que eu imaginei, eu achei que eu tinha quatro pepinos, quando eu fui ver tinha dois, porque os outros dois estavam podres. Eu vou colocar também beterrabas, porque eu também tenho umas beterrabas aqui precisando ser usadas, e couve-flor, porque eu também tô precisando usar essa bichinha aqui, senão eu vou perder, né, gente. O lance é que a semana passada eu tava tristonha, e aí eu não quis saber não onde cozinhar. Pedi PF, fiquei pedindo PF. Um monte de comida na geladeira, e eu pedindo PF. Vamos tentar não ficar tão tristonha a ponto de não querer mais cozinhar. Dizem dias, tem semana que a gente tá, nossa, no brilho, tem semanas que não tem condição, né, gente. É o quê? Meio milhão de brasileiros que morreram, gente? É muita coisa, sabe, dá uma caída mesmo. E aí, só que daí, corre o risco de a gente fazer o pior de tudo, que é deixar perder a comida. Quando eu fiz essa receita de picles, lá no meu IGTV, muita gente achou que picles era um legume. As pessoas acharam que você comprava o legume picles pra fazer, e não, picles é a técnica. É a técnica de você conservar qualquer vegetal em vinagre, e aí eu vou fazer a receita de picles americana, que é o picles que eles chamam de bread, bacon, bread... Ih, eu não vou saber falar. É um picles agridoce lá, que o povo faz nos Estados Unidos, pra comer com hambúrguer, sabe aquele? Então, assim, tem a receita mais clássica do picles, que é só vinagre, põe pouquinha coisa de açúcar, mas a que eu vou fazer é um picles mais agridoce, que vai mais açúcar, ele fica mesmo mais adocicado, tá? É isso, você pode usar praticamente o que você tiver aí na sua casa, que tiver uma textura, uma crocância, você pode usar pra fazer o picles. Então eu vou aproveitar e vou usar duas beterrabas, que também tá aqui na geladeira, que eu preciso usar pra não perder, e couve-frô. Então, assim, essas beterrabas são orgânicas, então eu não vou tirar a casca, e saibam que o picles vai ficar cor-de-rosa, não vai ter condição dele não ficar cor-de-rosa colocando beterraba, né? Dá uma gourmetizada, e aí eu vou picar a beterraba, assim, ó. E mesma coisa, não vou fazer fatias tão finas, não, pra não perder textura. É bom que depois pra lavar essa tábua, a gente dá um trabalho, que eu tinha que ter tirado essa casca, se é que é too much deixar essa casquinha aqui... Ah, eu vou dar aquela tirada mais ou menos. Dá um joinha no vídeo, querida, por favor, porque me ajuda, menina, só dá um joinha, não custa. Essa couve-flor, não vou usar tudo, não, vou colocar algumas arvinhas dela. Olha, gente, parece até que aconteceu um crime aqui. Dá uma partidinha, assim, tirar um pouquinho das arvinhas. Mas não vou picar muito pequenininho, não. A técnica que eu conheço de picles, a gente pega esses legumes e aí coloca bastante sal neles, só que a galera na internet usa um sal para picles, que é o sal kosher, que é um sal granulado, diferenciado, que o legume não absorve tanto. Eu não tenho sal kosher, né, gente? Então, em geral, as pessoas que eu já vi vídeo na internet usam, tipo assim, uma, duas colheres de sopa de sal kosher para fazer essa parte do processo que eu vou fazer agora. Mas como eu vou usar o sal normal, eu vou pôr bem menos, entendeu? Então eu vou pôr umas duas pitadonas, duas, três pitadonas. E esse processo, o que vai acontecer? Esse sal vai dar uma desidratada nesses legumes e aí ele vai ficar com aquela textura, aquela consistência crocantezinha que o picles tem quando a gente morde, fica crocantezinho. Se você não faz essa parte do processo, ele fica crocantezinho também, mas não fica igual, entendeu? Não fica com a texturinha gostosinha, meio mole, meio crocante do picles. Em geral, o ideal é você deixar até uma hora, mas eu acho que eu não vou deixar tudo isso não, porque eu vou deixar aqui o tempo que eu estiver fazendo as outras coisas. Com duas pitadonas grandes de sal, mas eu vou lavar depois o excesso de sal, então também não precisa se preocupar muito. Dá uma misturada. Ai, gostei da combinação, achei que ficou bonito isso aqui, hein? O ideal é isso aqui ficar bem, bem salgadão, pra rolar o processinho legal de desidratar. E aí eu vou colocar isso aqui na geladeira por pelo menos meia hora. Aí agora, enquanto tá lá dando uma desidratada lá nos meus legumes do picles, eu vou fazer o chutney de manga, porque eu também tô com um monte de manga e eu acho que eu perdi duas mangas também. Ai, gente. Pra fazer meu chutney de manga, a primeira coisa que eu faço é pegar a minha própria receita. Ai, eu não me lembro nunca as proporções. Geralmente, quando eu faço chutney, eu faço muito de cabeça, que é assim, ó. Alho, gengibro, açúcar, vinagre, manga, pimenta. Faz um refogadinho, bota as mangas, fica dando prova pra ver se precisa de mais alguma coisa. Mas eu vou ver a receitinha dela, no caso é a minha mesma. Ai, ela faz o conteúdo dela pra ela. O vídeo é de quatro anos atrás. Olha eu há quatro anos atrás. Olha como eu era, gente, muito apresentadora. Ai, hoje em dia eu sou tão diferente, né? Ai, como será que a Luísa do passado estaria vendo a Luísa do presente? Apresentando desse jeito, assim, desse jeito que eu ando apresentando hoje em dia. Minha mente era, vamos fazer não sei o quê? Agora você pega não sei o quê, não sei o que lá? Ai, gente, mudei tanto. O povo me pergunta, você não vai pintar de novo o cabelo de colorido? Ai, se eu quiser pintar, eu pinto, entendeu? Enquanto eu tô feliz aqui com o meu cabelo iratural. E as pessoas mudam. Eu acho que na internet a gente projeta uma coisa nas pessoas que a gente segue. E aí a gente quer que as pessoas continuem aquela mesma coisa que a gente projetou. Só que as pessoas são um universo de complexidade. Eu não sou diferente, entendeu? Então, assim, eu não sou a mesma Luísa, da Luísa de 4 anos atrás. Mas, eu ainda faço, mesmo chute nem de manga. A essência permanece, mas a minha cebola, ela já foi descascada, entendeu? Eu já tô em outra casca da minha cebola. Enfim, vou cortar aqui a cebola. A cebola tem várias cascas. Você vai descascando a cebola, por baixo da casca, tem outra casca. Aí você descasca e tem outra... Casca não, na verdade, pétala, né? Tem outra pétala. Aí você descasca e tem outra pétala. No centrinho da cebola... Tô tentando fazer uma metáfora aqui, não tô conseguindo direito. Mas o centrinho da cebola, que é o centrinho da onde surgiu todas as outras pétalas da cebola. Sei lá, gente. Não consegui, então eu vou cortar a cebola. Vou picar de quadradinho mesmo. Mas é porque toda vez que eu abro uma caixinha de pergunta no meu Instagram, inclusive me segue lá, arroba Luísa Junquerida. Eu sempre abro caixinha de pergunta lá pra gente conversar. Tô tentando fazer live toda quinta também, à noite. O povo sempre me pergunta se eu não vou voltar a pintar meu cabelo de colorido. Porque muita gente começou a me seguir por conta dos vídeos de cabelo colorido, que era um conteúdo que eu fazia muito aqui no canal. Só que eu parei de pintar meu cabelo de colorido, parei de fazer conteúdo. Só que muita gente não superou que eu passei essa fase da minha vida. Nada contra cabelo colorido, mas é porque realmente eu não tô com vontade. A hora que eu tiver com vontade de pintar o cabelo de colorido, eu pinto de colorido, entendeu? Mas hoje em dia eu pico uma cebola como ninguém, entendeu? A gente vai mudando, as prioridades vão sendo outras. Aí vou picar aqui também um pedação de gengibro. Tantão desse aqui, ó, porque eu tenho bastante manga. Aí gengibro, a coisa é descascar com a colherinha, que é mais fácil. Também que esse aqui tava tanto tempo na geladeira que não está fácil. Aí eu vou picar o gengibre fininho também, assim. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Pô, é de graça. O chutney de manga nada mais é do que um molho agridoce de manga. Se eu não me engano, segundo a Luísa lá de quatro anos atrás, é de origem indiana. E dá pra fazer com várias coisas, não precisa fazer só com manga. Eu já fiz com cebola, eu já fiz com tomate, eu já fiz com beterraba. Dá pra fazer com tudo, já fiz com maracujá e beterraba. Sei lá, se pega, se tiver aí dando sopa aí na sua casa, dá pra fazer um chutney. E aí, por isso que ele usa esses temperinhos de base da culinária indiana. Que é gengibre, alho, pimenta. Eu acho que é por isso que eu coloquei curry também. Muito esperta, Luísa, de quatro anos atrás. E é muito gostoso. E é uma forma de conservar as frutas. Como eu tô com um monte de manga aí, fazer esse chutney que é tipo uma compota. Versátil, precomendo, como você quiser aí. E o alho também, só não vou picar aqui o alho, porque eu já tô com o alho picadinho na geladeira. Mas vai bastante alho também. Mesma quantidade de gengibre vai de alho. Talvez um pouquinho menos de alho, um pouquinho menos de alho. Eu tenho aqui quatro mangonas. Uma delas tá nesse estado aqui, gente. Olha aí. Ai, gente. Olha, gente, no final das contas, eu usei só três mangas. E rendeu tudo isso aqui de manga. E aquela manga que tava estragadinha, é só a caça que tava estragada por dentro, ela tava perfeitinha. Então agora vamos pra panela, né? Então eu começo pegando a panela véia, que faz comida boa. E o chute, né, gente, é muito rapidinho. Bota a panelinha no fogo. Bota um pouquinho de óleo, só pra dar uma refogadinha na cebola. Aí vou jogar a cebola e o gengibre, tudo junto. Vou colocar alho picadinho. O meu, eu que piquei. Cobri de óleo, né, já pra dar uma agilizada no processo. Ai, gente, eu ando pegando assim os dias que eu tomei assim pra baixinha. Picando o alho, deixando ele já pré-picado pra agilizar na hora de cozinhar. E vou colocar o equivalente a dois dentes e meio de alho. Até três dentes e meio de alho, tá bom. Um pouquinho mais, né? Nunca matou ninguém. Daí já matou alguém alho? Aí já vou largar aquelas duas pitadas de sal. Pra ajudar a dar uma refogadinha aqui. E aqui é rapidinho, é coisa de alguns minutinhos, só pra deixar a cebola mais cozidinha. Já vou aproveitar, vou colocar a pimenta. Eu tô usando um molho de pimenta, mas que eu tinha aqui. Mas o ideal é pôr o dedo de moça, viu, gente? Pode pôr, porque é pra ser ardidinho mesmo. E vou colocar também uma colherzinha de chá, assim, de curry. Na real, eu tô usando garamassala, porque eu tô sem curry. Mas vai fazer a mesma função do curry. Antes de começar a deixar queimar, já tá bom aqui, vou já pôr a manga. Torcer pra caber na panelinha. Tão demais. É, quase que não coube. Nossa, gente. Essa panela tá pequena aqui pra quantidade. Aí eu vou colocar um pouco menos de uma xícara aqui de vinagre. Xícara pequenininha, hein, gente? Se eu precisar de mais, depois eu ponho mais. Eu prefiro pôr menos e ir provando, pra não correr o risco de passar na mão o vinagre. E aí o ideal seria eu colocar aqui uma xícara de açúcar. Mas como essa manga tá muito doce, muito madura, eu vou colocar meia xícara só de açúcar. Então, ó, vou pôr meia xícara de açúcar. Tô usando demerara. Mas se você tiver açúcar mascavo, bota que ele dá uma corzinha, dá um sabor, fica gostoso também. Agora eu vou tampar, abaixar o fogo e deixar isso aqui cozinhando uns, pelo menos, 20 minutinhos. De vez ou outra eu vou dar uma mexidinha, pra não correr o risco de queimar. E por enquanto é isso. Já deve ter passado uma hora que os nossos legumes do Piclis ficaram na geladeira. Ele solta bastante líquido, é isso mesmo. Que é o líquido dos legumes que saiu. Aí eu venho aqui, dou uma escorrida, eu vou lavar pra sair o excesso de sal. Vou pôr tudo na água. Dá uma mexida aqui. Aí escorre. Aí eu dou aquela provadinha pra ver se tá muito salgadão. Tá de boa. Eles absorvem um pouquinho de sal e é o suficiente pro Piclis. Vou deixar eles aqui num pouquinho de água, pra sair o excesso de sal, enquanto eu preparo o molho do Piclis. E é bem facinho também. Minha receitinha é duas partes de vinagre, pra uma parte de açúcar, pra um quinto de parte de água. Então eu vou colocar duas xícaras de vinagre, porque tá com muito legume ali. Eu tô usando vinagre de álcool mesmo. Dá pra fazer com vinagre de maçã, não sei se vinagre de arroz. Ah, eu acho que o melhor pra fazer Piclis é o vinagre de álcool, mas qualquer vinagre aí que você tiver, fica lá. Então duas xícaras de vinagre, uma xícara de açúcar, eu tô colocando um pouquinho menos de uma. Exato, um pouquinho menos. Aí eu vou jogar aquele tantinho de água até pra dar uma limpada no açúcar que ficou aqui na xícara. E vou pôr os temperinhos. Um temperinho muito bom, tipo, é pimenta do reino inteirinha. Mas eu tô sem. Então eu vou colocar aqui, ó, sementinha de coentro. Outra coisa que fica bom também é mostarda, sementinha de mostarda. Mas eu também tô sem. Então você vai pôr os temperos que você tiver aí na mão, entendeu? Eu não tô com muita coisa não. Cravinho, cravinho é bom pôr. Quatro dentinhos, um réu pra fora. Inclusive lembrei que eu vou colocar no chutney também. Três cravinhos aqui no chutney. Hoje pra mim vai ser isso. E aí, ó, eu vou esperar isso aqui dar uma... Levantar a fervura até dissolver o açúcar. Eu não sei se isso aqui vai ser suficiente pra cobrir o tanto de legumes que eu tenho. Tô achando que não vai ser. Então eu vou colocar mais vinagre aqui. Perceba, perceba que eu faço de zóio, gente. Não tem essa de receita comigo, não. Uma meia xícara de vinagre. E eu vou pôr mais um tantinho de água. Uns dois gó de água. Ó, o açúcar já dissolveu. Agora eu preciso esperar isso aqui levantar fervura. Só provar pra ver se eu vou precisar pôr mais açúcar. Eu acho que eu vou pôr sim. Pôr mais aqui, ó, mais aqui, ó. Uma colher de açúcar. Aí, ó, enquanto isso, o chute ele tá aqui apurando no fogo baixo. É bom sempre, de tempos em tempos, abrir e mexer. Pra não correr o risco de pegar no fundo. E aí a manga, ela vai se desmanchando. Eu não cortei em pedaço muito pequeno, não. Até pra ter uns pedacinhos finais. Mas ela vai se desmanchando e vai apurando. E o cheiro está maravilhoso. Deixar entreaberto dessa vez pra dar uma evaporadinha também. Aí, olha, nosso caldo do picles já ferveu. E aqui é jogo rápido, hein. Eu vou abaixar aqui pro fogo médio. E aí eu vou colocar os legumes com cuidado. Anusquei lá. Ai, não foi suficiente pra cobrir. Eu vou completar com água mesmo. O fogo tá baixo, tá ligado. Eu vou completar com água isso aqui. Vou alinjar só pra terminar de cobrir. E aí o segredo aqui é... A água tá, tipo, muito quente. Quando você põe os legumes, ele para de ferver. Então a gente vai esperar voltar a fervura só até dar as bolinhas no cantinho. Quando der as bolinhas no cantinho, desliga. Ó, tá vendo? Temos bolinha no cantinho. Antes dele levantar a fervura, desliga. Esse aqui tá... O líquido tá bem quente. Ele vai continuar dando já uma cozinhada nos legumes. E deixando tudo certinho para virar um belíssimo picles. Cor de rosinha. Olha que bonitinho que ficou, gente. E aí, menino? O picles tá pronto. É só pôr num potinho e deixar esfriar pra comer. Mas ele fica bom mesmo no dia seguinte. Eu gosto de colocar no vidro enquanto ele ainda tá quente. Porque vocês estão percebendo aqui que eu não faço aquele processo. Que é o processo tradicional do picles. E esterilizar o pote. Que é o processo que a galera faz quando quer que o picles dure pra sempre, né? Quando você faz o processo de esterilizar e tirar o ar de dentro do pote. E aí isso você faz colocando numa panelona lotada de água fervendo. Eu não fiz nada disso. Esse picles, meu, é o picles daquele jeitão, entendeu? Ele não dura muito, não. Mas ele dura o suficiente, assim. Você vai ver que você vai consumir ele muito rápido porque ele fica muito gostoso. Então ele não dura muito porque você come antes. Então, ó, o picles tá aqui esfriando. Tá quente pra caramba, não tô conseguindo segurar no pote. E o chutney tá quase pronto também. Agora eu vou só ficar aqui um pouquinho no fogo baixo, dando uma mexidinha. Só pra ele dar uma secadinha, ó, de leve. Hum! Hum! Ai, o chutney é bom, né? Precisa só mais um pouquinho de sal. Outra coisa. Vou dar umas espirradinhas de vinagre. Só um pouquinho. Porque a manga tava muito doce. Impecável. Vou desligar. E aí eu vou deixar isso aqui dando uma evaporada pra ele continuar dando uma reduzidinha. E aí depois eu vou pôr num pote também. Não tenho mais pote bonito. Vou ter que colocar num pote ali de palmito, negocinho. Pra guardar. Eu acho que eu vou provar amanhã os dois. Os dois ficam gostosinhos e mesmo geladinho. Fica parecendo uma geleia mesmo. Só que é uma geleia agridoce pra comer com comida geralmente salgada. É pra dar o adocicado da comida salgada. Na manhã seguinte. Olha, gente. Temos aqui picles caseiro. Tá roxinho porque eu coloquei beterraba. E chutney de manga. São duas formas pra conservar alimentos. Os dois agridoces. Ícones agridoces, entendeu? Veganos. Deliciosos. Pra complementar qualquer comidinha, qualquer tiragosto. Vai dar um grau com isso aqui. Então agora eu vou provar pra falar que tá bom. Primeiro o chutney de manga. Que eu coloquei numa torradinha. Assim, ele fica gostoso pra comer. Colocar num hambúrguer. Pra comer com alguma carne, alguma proteína. Dá aquele agridocezinho no prato. É muito gostoso. Mas pra pôr assim na torradinha também. Ficou angelice, entendeu? Pegar um bolinho frito, um negócio, um croquete. Molhar. Assim, é bom demais. Então eu vou provar. Mano, eu sou muito boa disso aqui. Pra mim isso aqui tem gosto de Natal. É bom demais. É indescritível. Tem gostinho de manga. Mas tem gostinho de gengibre presente. É apimentadinho. É azedinho por causa do vinagre. É doce também. Agridoce, né? É bom demais aqui. Ai, eu gosto muito disso aqui. E agora vou provar o picles. Esse aqui era o pepino. Olha a cor que ficou. Mas eu confesso que eu gostei. Achei bonitinho. E menina, eu cortei. Eu cortei grosso demais, hein? Olha os bitelos. Dá pra cortar um pouco mais fino que isso. Mas vou provar. Ó. Hum. Crocante. Hum. Hum. Essa receita de picles é muito boa. Ele fica também adocicadinho. Pra colocar no hambúrguer. Isso aqui. Olha. Ó a couve frosinha. Que bonitinha. Que ficou com o de rosinha, gente. Eu adorei colocar a beterraba junto. Achei que deu um charme. Ficar tudo cor de rosinha. Ó. Hum. Isso aqui de tira gosto. Você só pôr assim, ó. Com os palitinhos. Pra tomar com a cabritinha. Também, ó. Delícia. Agora a beterrabinha. Nossa, deu muito certo a beterrabinha. Também cortaria um pouquinho mais fininha a beterrabinha. Porque ela é um pouco mais dura do que o pepino. Mas esse bitelão que eu cortei. Pra você pôr o palitinho e comer de tira gosto. É perfeito. Eu só tô comendo na mão e não com palitinho. Porque... E aquela técnica de deixar desidratando no sal. É o que garante essa crocância aqui, ó. Hum. Consegue perceber? Bom demais. Bom demais. Eu gosto muito, gente. Eu pego uma torradinha. Boto um requeijãozinho de inhame. Boto uns piclezinhos em cima. O puro creme do lanchinho gostoso durante a tarde. Eu adoro. Então é isso. O vídeo foi esse. Espero que você tenha gostado dessas formas de conservar os alimentos. E aí dura bastante tempo na geladeira. Eu não vou saber precisar, assim, ó. Pra você. Quanto tempo. Mas eu te prometo que em duas semanas você já comeu tudo. Porque é gostoso, entendeu? Então assim... Mas eu acho que deve durar tranquilamente. O piclezinhos deve dar pelo menos um mês na geladeira. Com segurança. Porque ele tem bastante vinagre. Bastante açúcar. E isso conserva. E o chute nem também, ó. Falar pra você que eu já deixei um chute. Levei mais de dois meses na geladeira. Não tive problemas. Mas, né. E aí eu não sei se tava seguro. Eu vou falar aí pra nós 15 dias com segurança. Aí o de resto a gente conta com a boa sorte. Dá aquela cheirada antes pra ver se tá tudo bem. Até dois meses? Um mês? Vai. Um mês tá bom. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E um beijo, querida. E um beijo, querida.